Fala pessoal, Roberto Pedraça trazendo hoje para você aqui a resposta à seguinte pergunta Será que respirar pela boca faz mal à saúde? E lembrando pessoal, no fim do vídeo eu vou te dar uma dica de como você pode respirar pelo nariz Então fica ligado até o final do vídeo, tá? E o mais interessante desse vídeo aqui é que eu não vou simplesmente falar para você É mal porque faz isso, isso, isso Porque a maioria das pessoas elas falam que faz mal, mas elas não passaram por isso Elas não sentiram na pele os malefícios de se respirar pela boca Eu respirei pela boca, então eu vou mostrar para você aqui os malefícios na minha vida E eu posso provar que realmente faz mal à saúde, ok? Não fique assustado, tá bom? Mas eu vou te contar aqui a verdade e eu espero que você assim fique comigo até o final do vídeo E a primeira prova de que realmente respirar pela boca faz mal à saúde é Prejudica a saúde dos seus dentes Uma prova disso, se você for ver aqui, desculpa, eu tenho vergonha de mostrar mais É para o seu próprio bem, para chamar você para a importância de se respirar pelo nariz Dá uma olhada aqui nos meus dentes Tá vendo os meus dentes, né? Meio amarelado, meio aberto, por que isso acontece? Quando você fica muito tempo com a boca aberta, então a boca ela fica aberta ao ar E no ar está cheio de bactéria E o que é que acontece? As bactérias entram nos seus dentes e elas vão estragando os seus dentes Também outro motivo é que quando você fica com a boca aberta, você não está exercitando essa musculatura aqui Essa musculatura ela é feita propriamente para deixar a sua boca fechada E qual o resultado disso? É que muitas pessoas, eu não tenho mais isso porque eu consertei essa parte de fechar a boca Infelizmente, eu ainda tenho os dentes desse jeito aqui porque eu não acho importante ficar com um sorriso bonito Mas, assim, o formato da cabeça eu pude dar uma consertada Eu tenho uma foto minha aí da época que eu era gorda que eu vou mostrar para você como que era o meu queixo E esse daí é o malefício número 2 O meu queixo, ele era assim, ó Espero que você consiga entender aí, ó Veja aí, se eu não conseguir, me desculpa, mas veja aí O queixo era mais arredondado, assim, tem uma papa aqui embaixo Essa papa aí embaixo, ela acontece com as pessoas que geralmente respiram pela boca Outra prova das pessoas que respiram pela boca é que elas têm o queixo para dentro Aí você está falando, Roberto, por que você não tem o queixo para dentro? Porque eu resolvi esse problema E o mesmo exercício que eu usei para resolver é o exercício que eu vou te ensinar no final do vídeo Então fica ligado até o final do vídeo, tá? Aí vem o terceiro malefício de todos Esses, ó, dos dois relacionados à aparência E o terceiro eu acho que é o mais grave de todos E é o que você precisa prestar mais atenção O terceiro motivo é que quando você fica respirando pela boca Acontece que o seu nariz, ele é, ó O nariz aqui, se você for ver no raio-x, o seu nariz Ele não é só esse daqui, não Ele está aqui dentro, ele está aqui tudo Seu sistema respiratório aqui é mais ou menos 30% da sua cabeça Uau! 30% da sua cabeça Quando você não usa o seu nariz, basicamente você está deixando de usar 30% da sua cabeça E o que é que isso acontece? Aqui dentro do nariz você tem filtros que são capazes de filtrar em apenas um dia 20 bilhões de partículas tóxicas para o seu corpo Por dia é filtrado 20 bilhões Quando você respira pela boca, são filtradas zero partículas Tudo vai para o pulmão E por isso que muitas pessoas sentem falta de ar Você não está sentindo falta de ar? E muitas pessoas sentem falta de ar, principalmente à noite, hein? Porque dorme lá com a boca aberta, né? Você fica com essa falta de ar? Não é por causa que você está passando por uma falta de ar É porque não está entrando ar de qualidade no seu pulmão Então o seu pulmão vai precisar de mais ar para poder continuar funcionando Entendeu? O bicho é sério mesmo, o negócio é sério Outra coisa O nariz ele produz uma coisa chamada óxido nítrico O óxido nítrico, embora muitas pessoas não falam desse gás Ele é igualmente importante para regular a sua pressão Para aumentar a sua energia E também para diminuir o seu estresse Muitas pessoas que dormem com a boca aberta Que passam o dia com a boca aberta Infelizmente, elas têm umas doses de ansiedade mais elevadas do que as outras pessoas Quem me conhece Pode até... Eu vou deixar até um vídeo aqui para você dar uma olhada Eu tive muitos problemas na minha vida relacionada ao emocional Síndrome do pânico, ansiedade E muitas vezes eu senti essa falta de ar Então não estou falando nada aqui de livro não pessoal Eu estou falando para você uma coisa que eu vivi E eu não quero que você passe por isso É por isso que antes de eu te passar a dica do exercício da língua Eu vou aqui te passar aqui, ó Pou, debaixo aí, ó Embaixo aí na descrição tem um link do meu livro chamado Mude sua respiração, mude sua vida E esse livro ele está gratuito, gente Para quê? Para te ajudar a respirar corretamente Respira corretamente Conserta a tua respiração Que aí todos nós vamos ficar felizes e saudáveis Beleza? Então baixa o e-book E dá uma conferida em como você pode respirar de uma forma correta Para restaurar grande parte da sua saúde Beleza? Então vamos que vamos agora ao exercício Para você consertar a sua postura aqui, ó E poder fechar a sua boca e respirar pelo nariz Aí você pega aqui a sua língua Você tem que entender uma coisa, tá? Agora vamos que vamos aqui mostrar minha boca de novo Minha boca feia aqui, ó Vai pegar a língua E tudo que você vai fazer é Sempre que você estiver de boa, tranquilo De boa na lagoa, de leve na neve Você vai ficar aqui, ó Vai colocar a língua no céu da boca Aqui, ó Ok? E vai deixar a língua descansando no céu da boca Por tempo que você achar melhor Pode forçar? Pode O máximo que você vai sentir é uma dor aqui no pescoço Principalmente se você é acostumado a ficar com a boca aberta o dia inteiro Então você fazendo assim Vai, ó Dá até para dar uma olhada aqui, ó Tá vendo aqui só de forçar a língua no céu da boca Eu estou movimentando essa musculatura aqui Então essa musculatura Ela cuida de toda essa parte Inclusive ela ajuda muito na postura, tá? Então você passando o dia inteiro Com a sua língua dessa forma Pressionando o céu da boca Você vai poder consertar a sua postura E você vai poder ter um queixo mais delineado Assim, mais bonitinho, tá? E como você viu Eu não tinha um queixo bonitinho E hoje eu acho que eu tenho um queixo até bonitinho Pois pessoal, espero que você tenha gostado Compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares Com seus amigos E vamos todo mundo respirando pelo nariz Beleza? Aí você está falando Roberto, estou com o nariz estupido E agora? Então é só clicar no card aqui E desentupir o seu nariz Beleza? Até mais Tchau